Fala galerinha, tudo bem? Você aí que está ligadão na TV Alviverde, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, rapaziada, dá aquela força, deixa seu like, ativa o sino, fala para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó, para vir para a TV Alviverde aí, para você saber todas as informações do Palmeiras. Bom, vamos lá ao tema do vídeo. Foi o que a coletiva após o jogo do Palmeiras e Petroleiro, aí 5x0, o Abel falou sobre o Rodízio, sobre o Rodízio, até brincou com uma situação ali de churrascaria, e eu não fiquei sem entender para quem foi aquilo, e buscando na internet aqui, eu vi, eu acho, não posso afirmar, ele não citou nomes, mas que foi para o Zico. Então, até fui buscar e consegui as imagens aí de uma live que o Zico fez aí, acho que se eu não me engano é ESPN, e vou colocar aqui o que o Zico falou e a resposta do Abel aí, não foi uma briga, não foi uma treta, mas foi aí uma indiretinha aí, né, que o Abel acabou mandando para o Zico. Vou soltar o vídeo para vocês aqui, bora lá, bora assistir. Demora muito tempo para um treinador conhecer o elenco ou o Zico? Claro que não, pô, claro que não. O que é isso? Pelo amor de Deus. Em um mês, um mês, um time desse do Flamengo que ganhou tudo, quem gosta de rodízio é churrascaria, pô. No Rio eu tinha o porcão que era uma beleza, porra, ia lá, deitava e ia rolar, bora. É isso que vamos fazer e é isso que nós temos feito e é isso que o calendário brasileiro nos obriga a fazer gestão para jogar na máxima força. Entendo que os velhos do Restelo não percebam isso, porque dizem que o rodízio é na picanha, para comer picanha no churrasco, mas a jogar desta maneira não há outra forma a não ser fazer mesmo essa mescla entre a gestão de energia para jogar na máxima força, não há outra forma. Então acabou sendo aí uma resposta, né? Creio que foi para o Zico, né? Como o Zico falou sobre o rodízio aí, o Abel falou aí, deu essa resposta aí indiretamente aí. Deixa aí então seu like no vídeo, comenta também o que você acha sobre o rodízio de jogadores, você acha certo? Você não acha certo? Você concorda com quem? Com o Zico? Com o Abel? Beleza, rapaziada? Grande abraço, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa seu like. Grande abraço para todo mundo. Valeu!